O que eu vou declarar aqui é o que eu tenho mais falado por aí, né, desse aniversário da Portela. Então, a Portela recebeu o presente e nós também, né. Para nós, o presente importante, mais importante, foi o que aconteceu no Carnaval e que acontece hoje também, mas que eu acho que ficou muito claro depois do sábado das campeãs, né, pela colocação da Portela. A Portela tirou em terceiro, mas poderia até ter ido um pouco mais à frente. E aí, no trajeto, no final do desfile, ali para a cabine onde eu estava, a maneira como as pessoas me olhavam, né. Eu ali com aquela roupa, com terno de lixo, chapéu Panamá, e as pessoas olhando para mim, algumas mais tímidas, outras vinham abraçar, declarando, fazendo questão de declarar que a escola tinha sido a campeã do samba. Então, é isso. Ao longo de todo o trajeto, a maneira como as pessoas te olhavam, com respeito, com admiração, e nós nos sentimos assim, importantes, como sempre fomos, foi o maior presente que nós poderíamos ter recebido. Agora, o presente que a Portela recebeu é isso também, né. Amanhã, a Portela vai receber o prêmio do melhor desfile do ano, do site carnavalejo, que é um site que cobre carnaval o ano inteiro. Então, esse é o grande presente que a Portela recebe. Não é um presente individual do mestre Sala, da porta-bandeira, do passista, do diretor de bateria, que são todos, são todos prêmios muito importantes. Mas o prêmio da Portela é o prêmio da coletividade, né, é o prêmio da escola, é o prêmio que mostra a revolução que a Portela produziu nela mesma, né. Quem é que podia imaginar qual portelense, todo bom, qual portelense mais entusiasmado, mais otimista, que poderia imaginar que menos de um ano depois da eleição, menos de um ano depois da força da nova direção, a escola faria o carnaval que fez, encantando a todos a ponto de ser eleita por um site especializado como o melhor desfile do ano. Então, eu acho que esse é o grande presente que os portelenses deram à Portela, que a nova direção deu à Portela, deu à história da Portela e deu a todos os portelenses vivos e mortos. Eu, Neide Santana, da velha guarda-show da Portela, desejo a minha escola de coração, muitos anos, muitas felicidades, que as coisas continuem sendo maravilhosas, refletas de alegria, conforme está sendo até hoje. e que isso aconteça por muitos e muitos anos, tá. A direção na Portela, todos que aqui fazem parte, muita saúde, muita felicidade e paz. É o que mais desejo, tá. Leide Santana, filha de Chico Santana, o dono do hino da Portela. Ao aniversário da Portela, felicidade, essa nova gestão que está presente, que só nos tem dados das alegrias, né. e esperamos contar que a gente consiga vir ao topo do nosso carnaval com essa gloriosa aqui a nossa Portela, 91 anos. Parabéns, Portela.